Peque famoaya, tudo bem? Hoje eu resolvi entrar no Tik Tok e encontrar alguns vídeos de Angola Eu não sei que vídeo eu vou encontrar, não, na verdade eu já sei Hoje eu vou ouvir alguns áudios da banda, isso porque eu tô com muita saudade de fazer vídeos assim Porque pra quem não sabe eu fazia vídeos assim no Youtube Hoje eu resolvi sentar que é pra ouvir os melhores áudios engraçados de Angola Isso na minha humilde opinião Que também não vale quase nada, mas é a minha opinião Olha só, eu encontrei essa página aqui, Eduardo News Ou seja, é o Eduardo que só traz as melhores notícias, os melhores áudios de Angola Vamos ouvir agora aqui Antes de começar o vídeo eu queria agradecer pela placa de um milhão Já mostrei, mas estava em 2024, então queria mostrar outra vez porque é muito bonita E olha, vocês conseguem se ver aqui É uma camerazinha que tá filmando Eu f*** demais Calma aí, o que é isso? Calma aí, o que? Eu vi o que? Eu f*** demais, mas eu quero que você me f*** demais Não, eu nunca mostro Como o que é que eu fiz demais? Eu f*** demais immer f*** demais Não, eu não t reflective Não pedi só pra aprender geografia, pra aprender matemática é mesmo já praticou isso o coiso nas que coisa mas quem é que eu tô traumatizado juro é o que é isso? ah, o que é isso? meus é seduz mesmo não é pensar nela pensando na júlia judicioso conceição é não aí também já não 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 mas as tuas coisas a parte pensa na outra não ai por favor pensa bem pensa bem professor uma das alunas que quer mesmo foder são uma das alunas que quer foder profissão muito isso é que meu deus escolher esse aluno é essa Jesus é o pior que a voz dela mesmo é bem suave a voz dela dá para ouvir mesmo e bateu mais boa e puxa mas eu espero que o professor ouve bem esse áudio e como a prova também já é amanhã por favor pensa bem pensa bem professor uma das alunas que quer mesmo foder não tem medo para falar mesmo na cara agora uma das alunas que quer fazer profissão muitas mas eu espero que o professor ouve bem esse áudio e como a prova também já é amanhã né e pensa bem mesmo nisso e eu agora quero ouvir a resposta do professor alguém tem a resposta do professor comenta só aqui por favor vamos ouvir o conselho da tia agora vamos ouvir o que que a tia tem a dizer eu quero ouvir o conselho da tia que restaram meu Deus porra no meu tempo minha tia me falava que o dinheiro trabalha ah que eu não quero fazer trabalho ah que eu não quero fazer trabalho ah que a gente tem a boca hoje que a desses conselhos ou só estamos a perder tias incríveis tias incríveis não calma aí não perdemos um soldado que olha é uma boa que não tem outra coisa não dá mais para trocar eu falei isso eu ia culpar os meus amigos porque eu me apaixonei nos meus tempos mais fracos eu sou isso não tem outra conversa ele é mulher da minha vida agora mamarrou eu tenho inveja tem inveja não tem outra conversa não tem outra ele tá mano tá má é isso eu juro esse áudio eu vou guardar quando eu a mata eu vou postar esse áudio não tem como é uma pessoa que não tem para morrer e nem para não demora é e depois não tomou uma colega eu gostava de comer masi cru não fiquei muito também naquele momento quando você come faz com um beijo naquele irmão vai ser ela pois é seu choque e que o meu Deus é um bom bruxo e nunca foi para fazer bruxa Como é assim? Você podia falar que essa menina é... Ela leu minha... Não, ela leu... É feitiço isso, é feitiço. Você está me fugindo muito, porque eu não sei se uma mulher que está fugindo... Olha o Claudio! Claudio! Está fugindo outra por quê? Eu estou aqui para o que der e vier. Não se preocupe, não se preocupe mesmo. O que der e vier, eu estou aqui. Não, mas... Tenho uma dívida de 30 mil... Desaperta a respiração. Deixa aqui um bombeiro. Não vale unhas e nem gritos. Só suspiros e pipitos. Vou remar contra a maé. Que hoje o dia está bonito. Calma aí, calma aí. Deixa a sua cabeça. Sua cabeça espera. Tem uma crua virgindade, baby. Meu Deus, não. Eu sou muito cristão na vida para ouvir isso. Que música é essa? Deixa que o imbondeiro entre... O imbondeiro assim é o quê? O imbondeiro é o quê que você está se referindo ao imbondeiro? Minhas e nem gritos. Só suspiros e pipitos. É, não deu nada. É. Vocês que cantam essa música, eu vou suspender mesmo. Vejam essa música. Eu vou suspender. Eu os assisto mesmo. Os ouvem mesmo, meu Deus. Não tem família. Eu acho que o vídeo acaba por aqui. Se você está aí desse outro lado e gostou desse vídeo, comenta e deixa o like aqui nesse vídeo. E também recomenda vídeos para mim reagir.